Oi, Ney, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? A pedido de muitas, muitas, muitas pessoas, estou gravando esse vídeo. Confesso pra vocês, gente, que no começo do canal, né, um dos primeiros vídeos seriam esses. E aí, em conversa com a minha irmã, a gente sempre conversa muito sobre essas coisas, e ela falou, Carol, eu não acho interessante falar, de repente, alguns fatos sobre você, sendo que muitas pessoas não te conhecem. Então, não vão ter interesse de clicar no vídeo pra poder, né, ver fatos de uma pessoa que ninguém conhece. Só que agora, graças a Deus, agora, como o meu canal deu uma crescida, né, já estou com rumo aí a 32 mil inscritos, né, então agora realmente fica um vídeo bem mais interessante. Então, gente, eu selecionei aqui algumas perguntas que vocês fizeram, não sei se vai dar pra ver, coloquei até com marca-texto. E aí, eu vou estar respondendo aqui, falando 20 fatos sobre mim. Eu selecionei algumas perguntas aqui, mas se vocês ficarem com alguma dúvida relacionada à minha pessoa, podem colocar aí nos comentários que eu vou estar respondendo em outro vídeo, tá bom? Começa esse vídeo, já curte, já se inscreve, pra você que ainda não é inscrito, e não esqueça de ativar o sininho das notificações, receberem um aviso assim que eu postar um vídeo novo no canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo, é isso daí, gente. Então, vamos lá, gente. Meu nome completo é Caroline Silva Menezes, tá? Mas na maioria dos meus redes sociais, eu uso só Carol Menezes ou Caroline Menezes. Não é que eu não ame o Silva, tá, gente, porque o Silva é da minha mãe. Eu tenho 28 anos, tá, gente? Tenho 28 anos. Nasci dia 23 de setembro de 1993. Eu sou Leonina. Leonina. Ó, vou falar pra vocês. Eu acredito em Horóscopo sim. Tem uma... Eu não vou me lembrar agora, mas tem uma rádio que minha mãe escuta de manhã. E todo dia, sete e meia da manhã, ela sempre fala do signo. O que vai acontecer, ó, sempre bate com o meu. Sempre, gente, sempre bate com o meu. Eu sou Leonina assumida. É... Eu calço 37. Queria ter um pezinho menor de princesa? Queria. Mas eu calço 37, 38. Mais pro 38 do que pro 37. Mas como meu pé não é gordinho, meu pé é meio magro, então com uma estandália 37 cabe tranquilo. E, gente, em Belfor Roxo, tá bom? Rio de Janeiro, Belfor Roxo. Baixada Fluminense do Rio. Bom, gente, meu prato preferido, minha comida preferida, vou falar pra vocês. Eu amo comer X-Tudo. O que é X-Tudo? É como se fosse um hambúrguer do McDonald's, do Burger King, bombas. Esses hambúrgueres assim, porém, é mais podrão. Feito na rua. Eu gosto mesmo. Todo final de semana, eu sempre comia X-Tudo. Só que, maldita hora que o pobre experimenta comida japonesa. Eu não sei se com vocês foram assim. Não sei se a experiência de vocês pela primeira vez foi ruim e vocês não voltaram a comer. Por quê? Eu não gostei de primeira de comida japonesa. Por quê? A primeira vez que eu comi foi num restaurante. E pra você gostar da comida japonesa, é bom que seja só voltado para a comida japonesa. Seja um restaurante especializado naquilo. Eu comi num restaurante que era churrascaria e foi horrível. Não tinha cru, não tinha frito, só timono mesmo assim. E não estava bom, estava muito ruim mesmo. Tá? Mas aí, depois eu fui num lugar. Agora, eu sou viciada nesse lugar que o nome é Lê Sushi. É aqui no Pacheco. Eu super indico pra vocês. Se vocês gostam de comida japonesa, gostam de pagar barato. Lá a promoção é toda quarta e quinta. Pro combos assim, muito baratinhos mesmo, tá? Torres de Rote, Harumac, essas coisas assim, pra quem entende. Mas eu super indico pra vocês. É muito gostoso mesmo. Eu sou apaixonada. A japonesa seria o primeiro lugar. O segundo seria X-Tudo. E o terceiro, Estrogonofe. É uma das coisas que eu mais gosto de comer. Mais amo de comer. Ai, beleza. Então, se vocês foram me convidar pra casa de vocês, estão com dúvidas do que preparar, façam um belo Estrogonofe, que eu sou apaixonada. Um filme preferido. Olha, por favor, não riam de mim. Eu vou falar um filme aqui que eu sou apaixonada. Eu sou viciada. Às vezes, se eu estou aqui em casa, eu falo, Miguel, vamos assistir. Miguel fala, ai mãe, que filme chato. Olha, eu sou muito apaixonada. E eu me emociono quando eu vou pro Rio. E eu tenho que passar pela Central do Brasil. E aí, pescaram? Qual é o nome do filme? Sim, gente. A Central do Brasil. Eu sou muito apaixonada. Eu já assisti aquele filme milhares de vezes. E se eu tiver que assistir mais 10 mil, novamente, eu assistiria. Com certeza. Eu sou muito apaixonada. Já sei até as falas do filme. E mesmo assim, eu continuo assistindo. E aqui em casa, ninguém gosta de assistir. Minha família, o pessoal ri de mim. Mas eu, até quando eu vou lá na Central do Brasil pegar o trem, gente, eu fico encantada. Só de lembrar que aquele filme foi gravado lá. Então, gente, muitas pessoas sabem. Eu tenho uma irmã. O nome dela é Jéssica. Ela tem quase a mesma idade que eu. Assim, porque hoje em dia ela tem 31 anos. Eu tenho 28, ela 31. Chega uma certa idade que parece que a gente tem a mesma idade. A gente fala a mesma língua. Então, a gente faz tudo juntas. O nome dela é Jéssica. Eu sou apaixonada pela minha irmã. Ela, assim, é meu porto seguro. Um fato importante. É uma coisa que a gente precisa. De pessoas ao nosso redor que estejam nos apoiando sempre. Quando muitas pessoas não acreditarem em você, mas você saber que tem aquelas pessoas ali que acreditam no seu potencial, acreditam na sua capacidade de vencer. Então, gente, eu sim. Eu tenho uma família incrível que sempre me apoiaram em todas as minhas escolhas da minha vida. Por mais loucas que elas fossem, por mais impossíveis que elas parecessem ser, sempre estavam ao meu lado. E sempre estão ao meu lado. Se hoje eu estou onde eu estou, é graças a eles. E eu tenho uma imensa gratidão de ter uma família tão perfeita assim. Com brigas, sim. Qual família não briga? Não tem família que não brigue. Depois está tudo bem. Todo mundo briga. Às vezes, uma semana está todo mundo sem se falar. Daqui a pouco está todo mundo bem. Família é isso, né, gente? Família é isso. Então, vamos para a próxima. O maior medo do mundo. Então, meu maior medo é perder todas as pessoas que eu amo. Eu nunca perdi alguém que eu amasse, assim, que fosse muito, muito, muito próximo a mim. Nunca perdi. Entendeu? Eu tenho meu avô que eu perdi, vó que eu perdi, mas assim, eu não era muito grudada com eles. Então, assim, eu daqui de casa... Então, eu nunca perdi alguém muito próximo a mim. E esse é meu medo. Eu não sei como eu vou reagir. Porque é muito ruim você lidar com a dor da saudade. Porque todo mundo fala, né? Eu nunca senti, então eu não sei como é ao certo. Mas é muito ruim você lidar com a dor que você não pode ligar. Você não pode abraçar. Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil para mim. O dia que eu tiver que perder. Até porque eu sou muito agarrada às pessoas que eu amo. Eu sempre gosto de estar por perto. Eu gosto de abraçar. Eu gosto de beijar. Eu gosto de falar que amo. Gente, com certeza, esse seria um dos meus maiores medos da vida. Deus me livre de perder minha mãe, minha irmã, meu filho. Meu Deus! Nossa, eu não gosto nem de pensar nisso. Nunca andei de avião. Sonho em andar de avião. Então, se Deus quiser, em março eu estarei realizando esse sonho, né? Pretendemos ir com as crianças para visitar o Beto Carreiro. No aniversário deles, ano que vem. Ao invés de fazer festa. E aí, se tudo der certo, eu vou com o andar de avião pela primeira vez na vida. Muito musical. Então, gente, eu vou falar para vocês. Eu sou daquele tipo que escuta tudo. Que gosta de tudo. Mas se eu estou com amigos musicais, gente. Eu, particularmente, amo todos. Depende de com quem eu vou estar naquele momento, tá? Se eu estiver com algumas amigas minhas que moram aqui próximo à minha casa. Vai ser funk e pagode. Se eu estiver com a galera da academia. Vai ser todos os ritmos. Porque lá nós dançamos tudo. E se eu estiver no carro. Dependendo assim. Eu gosto de um pagode. Escutar um pagode. E assim vai, gente. Eu gosto de escutar de tudo. Forró. Barão da pisadinha. Tudo, tudo, tudo. Eu amo dançar, tá? O fato mais importante sobre mim. Eu sou mãe, gente. Eu sou mãe de uma criança de 8 anos. Que ele é a razão da minha vida. Eu sou muito apaixonada pelo meu filho. Se quiserem, eu vou gravar com ele. E a gente vai falando sobre desde o nascimento dele e tudo. Aí, coloquem aí nos comentários se vocês querem esse vídeo, tá? Gente, então, onde eu moro? Eu moro em São Gonçalo. Bairro do Jockey. Onde eu moro? Eu moro em São Gonçalo, tá, gente? Município do Rio de Janeiro. Chocolate branco ou chocolate preto? Com certeza chocolate branco. Eu sou apaixonada. Chocolate branco. Bis branco. Uma das barras de chocolate que eu mais gosto é da Garoto Negresco. Sabor Negresco. Eu sou muito apaixonada. É uma delícia. Eu amo. Eu amo mesmo. Um programa de TV preferido? Olha, vou falar pra vocês. Vocês não vão acreditar o programa que eu mais amo assistir. Às vezes eu tô aqui à toa. Vou lá, ligo a televisão. Adivinha o que eu coloco? Cidade alerta. Ou eu amo ver repórter. Gente, às vezes eu tô à toa. Vou lá, coloco na televisão. Fica, às vezes, eu e minha mãe conversando casos. De que ela também é apaixonada. Ela também assiste. E fica a gente falando. Caraca, você viu aquele caso? Não sei o quê. Ó, a gente fica acompanhando cada caso. De tragédia. Meu Deus. Eu poderia estar escutando uma música. Mas não. Eu fico ali, vidrada. Assistindo até o final. Eu amo. Eu sempre falo com a minha mãe. Às vezes a gente vê alguma tragédia que aconteceu em alguma família. Né? Algum caso assim. E eu falo engraçado que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Né? Que só acontece na família dos outros. Com a gente nunca irá acontecer, né? Fico pensando. Nossa. Quantas famílias já sofreram assim. Meu Deus. Mas eu amo assistir, tá, gente? Mas não é por maldade, não. Realmente eu gosto de assistir. Gosto de ficar por dentro desses assuntos. Então, gente. Eu não sei se é um defeito ou uma qualidade. Mas eu confio facilmente nas pessoas. Sim. Confio facilmente nas pessoas. Pois já me decepcionei. Já fui muito decepcionada por causa disso. Mas assim. Quem perde. Se a pessoa me trair. Quem perde não sou eu. Entendeu? Então, agora sim. Eu faço. Eu penso assim dessa forma. Então, quem tá perdendo realmente não sou eu. Porque se eu falar pra você que eu gosto de você. Se eu for te ajudar. Realmente eu vou te ajudar. Estarei com você assim até o final. Estaria ali dando forças pra você. Mas se eu perceber que você tá agindo de má fé comigo. Meu amor. Não quero ser você. Boa. Mas sei ser muito pior. Um fato bobo que eu vou falar pra vocês. Mas não custa nada falar. Brinquei de boneca até meus 13 anos de idade. Brinquei de boneca até meus 13 anos de idade. Eu era muito apaixonada em brincar de boneca. Eu não gostava de brincar com outras crianças. Eu preferia brincar sozinha com as minhas bonecas. Eu colocava todas sentadas no sofá assim. Olhando pra mim. E aí eu fingia que eu era a mãe de todas. Meu sonho, gente. Sempre foi ser mãe. Sempre. 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 Sempre tive vontade de ser mãe. E aí eu imaginava que todas aquelas bonecas. Eu falava que eram minhas filhas. Meus filhos, sabe? Mas eu tinha um apego por elas. Nossa. Recentemente minha mãe deu todas as minhas bonecas, né? Fiquei triste. Porque eu era muito apaixonada. Minha mãe tem até uma guardada ainda. Qualquer dia em algum vídeo. Eu mostro ela pra vocês. É fofuxa. É da estrela. É muito antiga, gente. Muito, muito, muito antiga. Ela tá toda suja assim. Toda amarelada, né? Mas eu era muito apaixonada mesmo por boneca. Minha mãe diz que eu deixei de brincar de boneca. E fui brincar de boneca. Mas foi o caso. Que aí eu logo parei de brincar de boneca. E casei. Consequências da vida. Último fato sobre mim, gente. É que eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sempre vou ver o lado bom de alguma situação. Eu sempre vou tirar ali uma coisa positiva. Eu vou falar. Isso e bom. Eu sei que é o problema maior que tiver no mundo. E eu sempre vou estar ali falando. Vai dar certo. Vai dar certo. Confia em Deus. Nós estamos com algum problema. E a gente acha que não vai ter solução. A gente acha que ali é o fim da linha. Que não vai ter mais saída. Então a gente tem que fazer o quê? Levantar a cabeça e seguir em frente. E colocar na cabeça que já deu tudo certo. E vai dar tudo certo sim. Que vocês tenham tirado algumas dúvidas que vocês tinham sobre mim. Se vocês quiserem mais eu respondo a mais algumas perguntas. Coloquem aí nos comentários. Que eu vou estar fazendo um outro vídeo para vocês. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.